Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, essa aqui é uma Chevrolet Meriva modelo Expression com o câmbio EZ-Tronic Vou mostrar mais detalhes do carro aqui para vocês, o carro já vem com faróis de neblina Uma olhada na lateral desse carro, para-lama O carro é muito novo, vou mostrar a parte interna aqui para vocês, vamos lá O carro vem com acabamento feito inteiro em couro, o carro é completo com vidro elétrico nas quatro portas Ar-condicionado, câmbio semiautomático EZ-Tronic, direção hidráulica e apenas 35 mil quilômetros O carro é muito novo, sem detalhes, está à venda aqui na classificarros Vou mostrar a parte de passageiros para vocês O carro vem com dois encostos de cabeça traseiros Um excelente espaço interno Uma minivan bem conceituada, muito bem vendida aqui no Brasil Chevrolet Meriva EZ-Tronic modelo Expression Ano 2011 Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Vou mostrar, dar uma olhada no acabamento desse veículo, acabamento desse porta-malas Um excelente acabamento Uma olhada na amplitude de abertura desse carro O carro é muito amplo Tá aí, tá precisando de uma minivan com excelente espaço interno e um excelente custo-benefício Esse é o carro para vocês, esse aqui é uma Chevrolet Meriva Expression, ano 2011, modelo EZ-Tronic E você, está esperando o que? Para fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram um seminovo aqui na classificarros Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 E acesse o nosso site, vocêdecarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos construtores É, esta é a classificarros Negociando veículos e fazendo amigos